Olá, queridos amigos. Em João 15, Jesus se apresenta como a verdadeira videira e os crentes como os ramos. Ele explica que permanecer nele é essencial para dar frutos e para ser verdadeiros discípulos. Jesus destaca a importância de ter um relacionamento íntimo com ele, mostrando que, sem ele, nós não podemos fazer nada. Neste capítulo, Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos para ilustrar a necessidade de uma conexão íntima com ele. O mestre destaca que, ao permanecer nele, os discípulos podem dar frutos abundantes, mas, separados dele, não podem fazer nada. Além disso, ele enfatiza a importância da obediência, revelando que o amor por ele é demonstrado ao obedecer aos seus mandamentos, Jesus também fala do amor mútuo entre os discípulos como real prova do verdadeiro discipulado. Bom, neste capítulo, Jesus ensina muitas coisas e algo essencial quando ele diz que Deus está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Sem mim, nada podereis fazer. Sois, somos nós, queridos amigos, justamente tão dependentes de Cristo para viver uma vida santa, como a vara é dependente do tronco para crescer e dar frutos. Separados dele, não temos vida. Não temos poder algum para exigir a tentação ou crescer em graça e santidade, mas, permanecendo nele, floresceremos. A mensagem de Jesus sobre permanecer nele e dar frutos abundantes apenas por meio dessa conexão íntima nos desafia a avaliar o nosso próprio relacionamento com ele. Estamos realmente conectados à vinha? Ou estamos tentando dar frutos por conta própria? Lembremos-nos de que a verdadeira obediência e o amor a Jesus são demonstrados por um relacionamento próximo, íntimo com ele e pela obediência aos seus mandamentos. Permanecer em Jesus é a chave para uma vida frutífera, para uma vida significativa como os seus discípulos. Que possamos buscar a cada dia uma conexão mais próxima, mais profunda com ele, obedecendo aos seus mandamentos e demonstrando nosso amor por ele em tudo o que fazemos. Assim, amigos, este capítulo precioso nos fala sobre permanecer em Jesus. Isso nos leva a dar frutos, obedecer aos seus mandamentos e demonstrar nosso amor por ele. O ensinamento deste capítulo é que a nossa vida deve refletir essa conexão íntima com o Senhor. Por isso, hoje eu convido você a permanecer em Cristo. E aí, você aceita este convite? Bênçãos do Pai Celestial para você e sua família.